Música Galinha Pintadinha em O Banho do Pintinho Oi Galo Carijó O Galo estava preparando a banheira Para o Pintinho Amarelinho tomar banho Hora do banho Pintinho Chamou o Galo Oi Galinha Pintadinha Tomar banho é uma delícia Que bagunça, hein? Nossa, quanta espuma Cadê todo mundo? Gostou? Inscreva-se no canal Para não perder as novidades Música 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 Legenda por Sônia Ruberti